Hoje em dia, rola um movimento chamado Flash Tattoo. O que é o Flash Tattoo? Pra quem não sabe, são tatuagens pequenas, né? E que a pessoa, geralmente, tem um valor mais reduzido, exatamente por serem pequenas e não complexas, geralmente é uma estrelinha, um barquinho, não sei o que lá. E esse Flash Tattoo, ele geralmente rola muitas vezes, não só em feiras, etc., mas rola na noitada também. Então, o cara tá ali, que nem eu tava lá no Buraco Louco, doidão, faz a tatuagem e muitas vezes, de repente, nem se lembra que faz a tatuagem. Quando acorda, porra, que merda é essa aqui? Porra, o que eu fiz? E uma das coisas que eu percebo, com todo respeito, quem faz é que eu não tenho frescura, eu sou um cara do underground, quem me conhece sabe os ambientes que eu frequento, então eu não tenho frescura, não. Mas é o seguinte, eu, ao longo do tempo, como tatuado, como eu falei, 33 vezes estive no ateliê de Beto Satã, ou Beto Tattoo, depois vai perguntar essa história do Satã, que não vai escapar, não. Lá no seu ateliê, que a gente entra, meu amigo, se você for visitar lá, é Xavier da Silveira, qual o número? É, 40. 40, terceiro andar, sala 305, né? Isso, até o endereço eu sei de cor. Então é o seguinte, depois eu dou o telefone também, que eu sei de cor. É, você entra no ateliê do Beto, tem cheiro de hospital. É uma sepsia total. E eu acompanhei não só a luta do Beto, mas também de outros profissionais, como o próprio Boris, querido Ties, né, o pessoal da Banzai, e outras casas de tatuagem, por essa questão da sepsia, etc. E muitas vezes o cara tá ali na noitada, pô, o cara tá ali fazendo a tatuagem, o póreo do cara todo aberto, né? E, pô, e o maluco ali fumando, o outro tossindo em cima. Como é que você vê isso, Beto? Eu sei que, tipo assim, muitas vezes a pessoa passa, mas que caretice. Não, mas você faria um flash de tatuagem desse aí num local desse aí totalmente descoberto? Pessoal na noitada, pessoal lá suando, tossindo. Você faria um negócio desse? Olha, é... Respondendo a sua pergunta, já de cara, não, não faria. Apesar de que no iniciozinho, no iniciozinho da década de 90, como nós, os tatuadores da época, resolvemos que uma das coisas mais importantes pra melhorar a visão que as pessoas tinham da tatuagem profissional, era o quê? Organizar festas, né? circo voador, é... É, porque nas convenções mesmo, o pessoal fica nos estandes, mas é cada um no seu estande. Não, na época... Não fica a pessoa tossindo em cima da tatuagem. Não, mas aí que tá. Nessa época nem tinha convenção ainda. Então, o que a gente queria? Fazia um esclarecimento maciço ao público do que era tatuagem profissional. Então, mesmo que a gente, em áreas abertas, em áreas... Nós tínhamos nosso lugar de esterilização. Nós tínhamos um padrão de trabalho, de organização de mesa. Era usado luva, era usado máscara. Na época, 35 anos atrás, ou talvez até mais... Jamais você imaginaria que um dia todo mundo ia usar máscara. Pô, nem ia ir, nem ia desconfiar. Então, a gente tinha um cuidado de ver o solo como era, o ambiente, ser um ambiente refrigerado. Entendi. Então, na verdade, já se fazia flash, mas nunca dessa forma, com tatuagens pequenininhas e tatuagens baratinhas. O que acontece? Na minha visão, na minha visão pessoal particular, hoje em dia, se faz muito flash em estúdios de tatuagem, com até um certo nível de segurança, para promover o estúdio. Sim. Sendo que eu acho que, na minha opinião pessoal, é a minha opinião, eu tenho a minha opinião. Essa forma de promover o tatuador, promover o estúdio, fazendo tatuagens... Liquidação. É. Baratinhas. E não é uma forma boa de divulgação. Eles fazem isso durante um tempo e depois tem que parar, porque senão a pessoa... inclusive eventos onde... Era o dia do flash tatu. Então, tinha um evento rolando e o rolando das tatuagens. Quando a pessoa vai querer cobrar o preço dela... Ah, mas você fez essa daqui por 15 reais, 20 reais, tinha tatuagem de 30 reais. Quer dizer, como é que dá para pagar um equipamento, um equipamento que é totalmente descartável? Agora, isso em estúdios de tatuagem, eu particularmente não acho uma boa. Eu fui... Como estratégia. Pediram diversas... Beto, faz um flash, faz um flash, faz... Eu falei, não, no meu estúdio não tem, não tem como rolar isso. Não faz parte da minha visão. Tem lugares, já saindo do estúdio, restaurantes, barbeiros, diversos tipos de trabalhos que não tem nada a ver com tatuagem e que querem promover o seu estabelecimento, colocam um cara... Ah, você sabe tatuar? Ah, então vem cá, tatua aqui. Cara, olha, eu vi em eventos de motociclismo, eventos de roupa, as pessoas trabalhando sem zero assepsia. Eu acho que... Eu reparei que nem sequer trocava agulha. Inclusive, isso aí é uma coisa gravíssima. Então, eu trabalhei a minha vida inteira... O HIV está aí, é DST, é hepatite. Você imagina, você imagina que na minha época, de início, sequer a gente usava luva, não existia essas doenças. Quando começou a aparecer essas doenças, nós legalizamos as lojas, abrimos com alvará, com licenciamento, começamos a incrementar ao máximo as formas de esterilização e a selecionar aqueles materiais que deveriam ser descartados. Entende? Então, teve durante toda a minha carreira uma preparação, não só para mim, mas para todos aqueles que iriam entrar no mundo da tatuagem, a forma que tinha que se trabalhar. Nós criamos o Tattoo Club do Rio de Janeiro. Houve uma pequena adesão dos tatuadores porque as normas para entrar eram rigorosíssimas, tinha que ter piso, tinha que ter pintura, não podia ter quadro dentro da loja, não podia se usar droga, não podia beber dentro de estúdio. Hoje em dia, tem estúdio de tatuagem que vende bebida.